E aí galera, beleza? Este é o Guitarra pra Todos, aqui é o vídeo da quinta-feira, né? Hoje eu vou falar sobre um assunto que foi levantado, inclusive, em um dos workshops surpresa Escala menor harmônica Indo direto ao assunto Ela deriva da própria escala maior ou menor natural, né? Então a gente tem a escala maior de Dó, né? Dó, né? Dó, né? Sendo que cada nota dessa torna-se um grau, né? Primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo Ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si Eu pego a sexta nota, o sexto grau, que é o Lá Que é a nota relativa de Dó E eu faço a mesma escala de Dó, só que começando de Lá E isso vai gerar quem? A escala menor, natural, né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Aí volta pro Lá que é a etapa do Lá Só que surgiu a escala menor harmônica por quê? Por conta, ó, com uma pequena alteração no sétimo grau Que surgiu a resolução do problema harmônico que existia No campo harmônico da escala menor natural Então, vamos lá, vamos organizar O campo harmônico maior, né? Fica assim, né? Dó, Sete, Mais Ré, Menor, Sete Mi, Menor, Sete Fá, Sete, Mais Sol, Sete Lá, Menor, Sete E Si, Meio, Diminuto E volto pro Dó, Sete, Mais, né? Aí eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo grau Se tornou uma regra na harmonia Em que o quinto grau era sempre um acorde dominante Ou seja, um acorde maior com sétima menor No caso, o Sol Sete Quando surgiu a escala menor natural O quinto grau, que acabou tornando-se o Mi menor Ele conflitou com essa regra Portanto, ficou Lá, Menor, Sete Si, Meio, Diminuto Dó, Sete, Mais Ré, Menor, Sete Olha aqui Mi, Menor, Sete Fá, Sete, Mais Sol, Sete E Lá, Menor Quando eu toco A teoria dos três acordes Que é o quê? É sempre o primeiro grau, o quarto, o quinto grau Então, Dó, Sete, Mais Fá, Sete, Mais E Sol, Sete E resolvo no Dó De novo, né? No acorde maior, no primeiro grau Quando eu faço esse mesmo sistema Para o Lá, Menor Lá, Menor Ré, Menor Fica faltando aquela tensão característica do quinto grau E com isso surgiu o problema de harmonia Por isso que chamou-se de escala menor harmônica Porque transformou-se o quinto grau Que era menor Em quinto grau menor Em quinto grau maior Voltou ao que era na escala maior Só que para isso surgiu uma alteração aqui na escala menor harmônica O que antes era Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Tornou-se Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido Então, o que antes era Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Ré Tornou-se Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Ré E para poder acontecer o que? A transformação do quinto grau menor em quinto grau maior Aí ficou assim A teoria dos três acordes para a escala menor harmônica Obviamente que eu estou fazendo com as tensões que estão aqui no campo harmônico Aqui embaixo eu coloquei o campo harmônico e aqui em cima a escala maior Então, para entender bem a escala menor harmônica Eu preciso ter isso em mente Que eu alterei apenas uma nota da escala O que alterou significativamente a sequência dos acordes do campo harmônico Que gerou uma dissonância muito forte Agora, a aplicação dela Tu vai encontrar muito Não utilizando o campo harmônico exatamente como está aqui Por exemplo, um Lá menor, 7 mais Vou dar um exemplo Tem uma música que eu passei para um aluno Essas duas últimas semanas Que é a Don't Cry Don't Cry, do Guns N' Roses Bom, quando chega na hora de fazer o solo O que acontece? Eles estão aqui Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um Fá maior Um Sol E um Lá menor Ou seja Um Fá Sem o 7 mais Um Sol Sem o 7 E um Lá menor Tudo power chord Ou seja, eu segui a escala menor Natural Quando chega na hora do solo Ele faz o Ré menor Opa, falhou aqui Opa, falhou aqui Opa, falhou Opa, falhou aqui Opa, falhou aqui Perceba que eu usei um Mi Numa hora que parece que dá uma Modifica um pouco a estrutura Daquele som que a gente estava ouvindo Seguindo a escala menor Natural Porque eu acrescentei exatamente um Mi Bem aqui Aqui Nessa hora Que ele faz esse solinho aqui Isso aqui Foi extraído exatamente da escala menor Harmônica Porque é exatamente o arpejo de Mi Né Ele fez exatamente o arpejo de Mi menor De Mi sétima Mi menor Perdão, desculpa O Mi com sétima Por quê? Porque ele fez uso da escala menor Harmônica Então Tu vai encontrar A escala menor harmônica Não O tempo inteiro sendo utilizado Pra pensar nas escalas E na sua utilização É preciso mesclá-las Por exemplo Ele começou a música Perceba que ele começou aqui Tudo bonitinho Olha o pedal Aí na hora do solo Ele foi Viu que é o único acorde Que distorou um pouquinho Foi exatamente o Mi maior Foi a hora que ele fez uso Da harmonia Da escala menor Harmônica Ou seja Ele mesclou a escala Ou eu posso chamar De acorde De empréstimo modal Também Eu posso chamar De diversos nomes Mas Em suma Em resumo Surgiu daqui Então perceba Que diversas vezes Vocês vão escutar Coisas desse tipo Por exemplo Existe muito Por exemplo Na salsa Ritmos caribenios Ritmo mais latino Algo assim Estou inventando aqui Uma música Que eu nem sei qual é O Lá menor E o Mi 7 Tu vai encontrar muito isso Nesses ritmos Mais caribenios E tal Isso rola pra caramba E é Exatamente Utilizando a escala menor Harmônica Essa sonoridade De música Errei Fiz a menor menótica Música 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 E outro detalhe Com a chegada Da escala menor harmônica Surgiu quem? O nosso acorde diminuto Na hora que eu estou fazendo aqui o meu campo harmônico Vou colocar um coro aqui para ficar Aqui Com dó sete mais com quinta sustenido Fá sete mais E o sol sustenido diminuto E fechei com lá menor sete mais Percebam que mudanças estruturais importantíssimas Então com o surgimento do diminuto Também surgiu um outro tópico a ser estudado Que precisa de um outro vídeo Porque aqui não vai dar para explicar Senão o vídeo vai ficar muito longo Até porque o assunto é escala menor harmônica Então escala menor harmônica Tu pode utilizar Tanto para solos No momento em que tu inseres Alguns dos acordes Do campo harmônico Da escala menor Harmônica Ou tu pode fazer uma música inteira Dentro desse campo harmônico Utilizando a escala Obviamente Então por exemplo Vamos dar um exemplo aqui Vou fazer uma música bem simplinha Vamos ver se pegou aqui legal Acho que eu cortei um pouquinho antes É, vamos rolar aqui Então aqui ó Vou colocar só uma discussãozinha básica Bem de leve E aqui Acontece que eu estou tocando lá menor É menor Voltei para o lá menor Aqui eu acabei utilizando um pouquinho Da escala menor melódica Eu acabo utilizando muito a menor melódica Nos lances de jazz Então ela fica um pouco mais impregnada Na minha mão Do que a escala menor harmônica Mas percebam Como essa sonoridade Mais, vai, música egípcia Como alguns vão falar Surge exatamente com a escala menor harmônica E a aplicação dela É nesse sentido que eu estou falando Tu vai se encontrar isso muito no rock Na verdade tu vai encontrar em tudo No pop, no rock, no funk No jazz Na MPB É óbvio que existem outros caminhos Também a se pensar com a menor harmônica Mas é difícil de explicar Num vídeo curto E outro ponto importante Foi o surgimento do acorde diminuto É esse aqui Muita gente teme esse acorde Não sabe como utilizá-lo E na verdade ele tem uma utilização Assim É super importante A gente consegue utilizá-lo de diversas formas No improviso Enfim É bem interessante mesmo Mas é um assunto com o próximo vídeo Bom galera É isso aí Agradeço a audiência Agradeço aqueles que tem participado dos workshops Surpresas São surpresas mesmo Eu chego do nada Em algum horário Normalmente está sendo a tarde Comecinho da tarde Mas a ideia é levar cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês Já que o projeto é a guitarra para todos O nome já diz a missão do projeto E agradeço a audiência E para quem quiser fazer parte da comunidade do Guitarra para Todos Acesse o Facebook Facebook.com Barra guitarra para todos Mande e-mail também Para o Deixahermão Arroba gmail Para mandar dúvidas Para ter um contato mais direto comigo Mais pessoal Falar de algumas outras coisas E tem o blog também Que é o Guitarra para todos E lá eu reúno todos os vídeos Está tudo organizadinho Tem outras informações Como por exemplo Informação sobre Como se tornar um assinante parceiro De ajudar o canal Mensalmente Contribuindo mensalmente A gente já tem aí quatro assinantes parceiros Ainda é pouco Para aquilo que a gente quer para o canal Mas eu sei que é Uma sementinha que a gente está plantando aqui E que vai gerar frutos Mais para frente Que eu sei E isso vai beneficiar a todos Com toda certeza Bom Agradeço imensamente a audiência novamente Se inscreva no canal Compartilhe o canal E divulgue essa ideia E faça parte desse time Quem quiser se tornar um parceiro Marcas Lojas Enfim A gente está super aberto A receber aí A ajuda de todo mundo E Algo mais que eu ia falar Bom Toquem muito Toca muito Pega a guitarra Brinca Se diverte Porque o importante É tocar 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 E tocar Tá legal É isso aí Guitarra para todos Música sem mistérios Um abraço E até o próximo vídeo Tocar 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 Tocar